Olá, sou o Dante Mantovani e hoje vou falar de um tema sobre o qual muitos me perguntam que é a questão da afinação em 432 Hz ou 440 Hz Em primeiro lugar, o que vem a ser Hz? Hz é a medida da frequência da onda sonora convencionou-se chamar e utilizar essa medida para o comprimento das ondas sonoras O que nós precisamos saber para entender como funciona essa dosimetria da onda sonora é que uma afinação em 432 Hz é mais grave Isso faz toda a diferença quando nós formos buscar entender por que a afinação passou no século XIX do convencional que era 432 Hz para 444 Hz Muitas pessoas acreditam que haja alguma causa oculta, misteriosa para que tenha havido essa passagem É claro que não se pode deixar de lado o fato de que a afinação em 432 Hz provoca uma sensação de harmonia muito grande uma vez que as frequências atingem proporções que são agradáveis e palatáveis ao ouvido E também porque há sons que naturalmente são agradáveis A frequência de 432 deixa então o ouvido mais palatável para a música Já a frequência de 440 Hz é mais aguda e há uma tendência em se subir a afinação E por que acontece isso? Na verdade, além dessas conspirações que possam ter havido para que a afinação deixasse de ser 432 e passasse a ser 440 A causa mais razoável e que é de comum conhecimento no meio musical é o fato de que a partir do século XIX a indústria de instrumentos musicais teve um grande impulso Inclusive, antes do século XIX, os instrumentos, principalmente de arco e de madeira eram feitos manualmente A partir do século XIX, esses instrumentos passam a ser fabricados em indústrias E aí as indústrias seguem um princípio de organização que leva em conta a eficiência e a minimização dos gastos Então, por uma questão de economia fabril a frequência dos instrumentos passou a ser padronizada em 440 Não se sabe exatamente a razão mas, como eu disse no início as frequências mais graves as frequências menores são os sons mais graves e as frequências maiores são os sons mais agudos Portanto, basta você ver a diferença que existe entre um violino e um contrabaixo O contrabaixo é umas 20, 30 vezes maior que um violino O contrabaixo é um instrumento mais grave Exige mais material A corda é mais grossa A madeira exigida para fazer um contrabaixo é muito mais do que a madeira exigida para se fazer um violino Então, quanto mais aguda a afinação o som mais agudo usa-se menos material É uma razão provável, razoável Porque seria muito difícil que, em todos os lugares essa padronização fosse estabelecida por uma razão ideológica ou que não tivesse a ver com um princípio material Então, a causa é mais material do que, digamos assim, espiritual Muitas pessoas perguntam se existe alguma relação com seitas com ocultismo, nada disso É claro que existe uma sintonia espiritual entre aquilo que é feito na indústria nas artes, no comércio e práticas espirituais Nós sabemos que no século XIX e também isso foi agudizado no século XX as práticas espirituais passam a ser mais diversificadas vamos dizer assim e passam a abarcar certas seitas, certas práticas que antes não tinham muito espaço Então, a abertura para essa nova espiritualidade vamos dizer assim abre também a porta para outras formas de se pensar inclusive na parte da indústria ou mesmo da parte mercantil quer dizer, a parte mercantil assume um papel mais importante do que a busca pela beleza pela harmonia, pela perfeição do timbre isso deixa de ser tão importante e a fabricação em série passa a ser mais importante são valores que estão em sintonia com a época Certo? Muito bem É claro que também há questões técnicas de microtons, afinação, milimétrica que nós poderíamos discutir isso aqui eternamente mas é realmente um campo vastíssimo e eu convido todos vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube acompanhar nossos próximos vídeos voltaremos neste assunto e espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas do pessoal que me pergunta sempre se gostou do vídeo curta, compartilhe inscreva-se no meu canal marca o dedinho no sininho lá tá certo? Eu sou Dante Mantovani até nosso próximo vídeo grande abraço